com o candidato delegado Ramagem no Rio de Janeiro. Vamos lá? O candidato Alexandre Ramagem votou na manhã de hoje em uma escola particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele chegou acompanhado da mulher Rebeca Ramagem e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na chegada, ele falou com a imprensa sobre a expectativa de chegar bem no segundo turno e virar essa eleição. Grande expectativa, foi um trabalho maravilhoso desde o começo e continua o trabalho no segundo turno. O Brasil inteiro, o PL, está fazendo vários candidatos no segundo turno. Então, a grande força chegando aí para as prefeituras do nosso Brasil inteiro, principalmente as capitais. Essa é a primeira vez que Ramagem tenta se eleger a prefeito do Rio. Ele é deputado federal, foi eleito em 2022 com mais de 59 mil votos. Ramagem é policial federal e já ocupou cargos importantes, um deles de diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Antes disso, foi chefe da segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Bruna Carvalho, do Rio de Janeiro, para o SBT News nas eleições de 2024. Muito bem, trabalho da nossa equipe do SBT, em relação, fazendo aí, né, acompanhando a votação do delegado Ramagem, ali, aparentemente, ali, uma expectativa de ida para o segundo turno. As pesquisas até agora dão Eduardo Paes, encerrando a eleição ainda no primeiro turno, mas a gente só vai saber quando as urnas forem abertas. Vamos voltar com a Sonic.